Olá, olá, olá! Eu sou Adriano Camargo Herveira e estamos aqui hoje no nosso episódio Quebra-demanda. Olha quem está aqui comigo, quebra-demanda. Será que ele é muito, muito, muito interessante mesmo? É um dos quebras, quebra-demandas. Plural de quebra-demanda é quebra-demandas. Os quebra-demandas. É, porque é uma palavra composta. Se não for algum professor de português aí, me corrija, por favor. Quebra-demanda. Vamos lá naquela onda de que importante é fazer-se entender. Existem várias plantas aí no Brasil todo que estão no que nós chamamos de classe dos quebra-demandas. Como assim? Vence tudo, quebra tudo, quebra inveja, quebra azar, sai azar. Cada região que você vai, alguém chama de um nome diferente. Nós chamamos essa justícia pectoralis, justícia agendarussa. Essa aqui é a agendarussa. De quebra-demanda e não de abre caminho. E não de vence tudo. E não de quebra tudo. Por uma questão de definição. Foi assim que apareceu e nós optamos por colocar no livro. Mas isso não quer dizer que esteja errado quem fala diferente. O importantíssimo é você entender como ela funciona. E como ela funciona? Quebrando demandas. Demanda são ações contrárias que ou tendem a nos deixar estagnados, no mesmo lugar, quietinhos, parados, sem vontade de viver, sem vontade de fazer nada. Ou simplesmente nos tiram da rota do caminho correto, nos colocando em caminhos da ilusão. A gente poderia dizer quebra-demanda ou quebra-ilusão ou vence, obstáculos. Todos esses nomes remetem a mesma coisa. E se nós optamos por chamar de quebra-demanda, é porque esse nome já está no nosso inconsciente popular. Quebra-demanda é essa erva poderosíssima. Queria mostrar um pouquinho aqui do que a gente chama também de vence tudo, folha do fogo, quebra tudo, desata nó. Ervas muito parecidas. Tem gente que chama até quaresmeira de quebra-demanda. A gente só não chama de abricaminho. O Ligodium volubile. O abricaminho é uma planta diferente, está numa categoria, numa classificação diferente. Os quebra-demanda são plantas da categoria quente. Ervas quentes ou agressivas. Os abricaminhos são equilibradoras. Então, assim como as samambaias. Eis a diferença de um e outro. Excelentíssimo para batifolha. Ele não é muito prático para secar, para defumação. Mas banho e batifolha é com ele mesmo. Mas sabe do que eu gosto mesmo do quebra-demanda? Da capacidade dele de brotar. É uma facilidade grande. Então, a gente pegar, olha, um pedacinho dele aqui, tesourinha de jardim. Vou cortar aqui, logo acima da geminha. Aqui eu corto logo abaixo. Dou uma talhada aqui no pezinho dele. Uma quebradinha assim de unha mesmo. Pronto. Isso aqui assim, olha, eu ponho numa terra fértil, uma terra boa, né? Isso aqui, olha, uma estaquinha. Coloco uns dois dedos aqui para baixo, uns três dedos para baixo da terra. Vai ficar lá plantadinho. Essa folhinha aqui tende a dar uma murchada, uma murchada. Ele vai, você vai olhar e falar, ih, morreu. É o tempo dele enraizar. Ele enraiza bem na água também. Posso colocar isso aqui na água. Daqui uns dias, isso aqui está enraizado. Certo? Pega muitíssimo bem. A gente usa o quebra-demanda até para fazer cerca-viva, para dividir canteiro. Tem um canteiro de uma planta, de outra. A gente usa um quebra-demanda lá no meio. Não é para quebrar a demanda entre uma erva, não. Fala, ruda de um lado, manjericão do outro. Eles estão lá guerreando, demandando. A gente põe o quebra-demanda do meio. Não é só para dividir mesmo. Essas brincadeiras é para a gente entender que tem uma planta ali dividindo entre uma e outra. E esse é o nosso quebra-demanda. Nosso poderoso quebra-demanda. E eu continuo sendo Adriano Camargueiro Guerreiro. Esse é o nosso capítulo de uma erva aqui exclusiva, específica, que é muito bacana. Tem muito mais coisas para a gente falar sobre ervas. Ervas que quebram demanda, mas não chamam quebra-demanda. E é isso daí. Nos vemos aqui nos episódios. maiores informações, como sempre, esqueça, aquele rapidinho de falar. Ó, ó, ó. Rituais com ervas, banhos, afirmações e bens e ventos. Site do Herveiro, www.herveiro.com.br. Quer curso online também? Tem lá na plataforma www.umbandaead.com.br. Tem curso de ervas lá para a gente. É isso daí. Até a próxima. Sorrisos, olhos que brilham, quebra-demanda para todos nós. Tchau. 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 Obrigado.